Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Conexão DeFi, uma série de conversas com protagonistas das finanças descentralizadas para a gente entender esse mundo novo aí que se aproxima. Hoje o tema são as DAOs, ou as Organizações Autônomas Decentralizadas, que para muita gente podem parecer um mistério ou uma loucura, já que a gente está falando de estruturas de negócios que não têm uma gestão específica, mas onde todo mundo pode dar palpite. Eu estou simplificando por demais o termo, mas é para dar uma introdução. Para conversar sobre DAOs, o que elas representam, como é que elas funcionam e como é que a gente tem que olhar para esse cenário novo que está inserido dentro do conceito da Web3, a gente trouxe aqui o Felipe Palhares, que é sócio de proteção de dados e cybersecurity e de tecnologia e negócios digitais da BMA Advogados, que sabe tudo sobre o assunto. Então, Felipe, seja super bem-vindo, eu espero que essa conversa possa ser super longa e produtiva e que a gente consiga aqui nas minhas perguntas navegar pelas dúvidas que a gente sabe que as pessoas têm. Queria que você se apresentasse, por favor, desse um oi, contasse o que você está fazendo e como é que você foi parar nessa coisa de DAOs aí. Legal, obrigado, Silvia. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, um prazer conversar com você. Sabe tudo do assunto é muito, né? Acho que ninguém hoje sabe tudo do assunto, a gente está aqui tentando entender e acompanhar, cada dia é uma evolução, cada dia é um tema novo, mas como eu vim parar aqui? Eu sou, eu gosto de me apresentar que eu sou um ansioso profissional pelos problemas dos outros. É uma forma elegante de dizer que eu sou advogado. Eu vivo me preocupando com os problemas dos meus clientes, com as preocupações, com o que pode acontecer de riscos jurídicos, o que são os cenários que a gente tem que olhar. E como você bem disse antes, eu trabalho com proteção de dados e cybersecurity e trabalho com tecnologia e negócios digitais. Sempre fui um curioso por temas de tecnologia e o direito hoje está imerso também nessas relações, está imerso muito em tecnologia e negócios digitais. A gente fala hoje de DAOs, mas a gente fala muito no escritório de metaverso, de Web3. Então, são temas aí que chamam muita atenção e que despertam várias curiosidades, não pelo tema somente, que também já tem várias curiosidades e coisas que a gente precisa estudar, mas pelos aspectos jurídicos de cada um desses temas. Mas obrigado de novo pelo convite, vai ser ótimo conversar com você. Muito bom. Bom, eu vou começar, obviamente, pela pergunta que não quer calar, né? O que são DAOs? Vamos lá, o que são DAOs? DAOs é um acrônimo que representa três palavras em inglês, Decentralized Autonomous Organizations, que em português são Organizações Autônomas Decentralizadas. E cada uma dessas palavras tem uma relevância para o que a gente está falando, o que são DAOs. Vamos começar pela ideia de Organizações. Organizações, a gente tem aquela ideia de que é um conjunto de pessoas, várias pessoas distintas, uma, duas, três, uma só em a parte jurídica, até você pode ter uma organização com uma só, mas aqui para a DAOs a gente imagina que duas ou mais pessoas que tenham um intuito comum, um objetivo comum. Então, você junta lá uma série de pessoas que têm um objetivo comum e cria uma organização. Então, a primeira palavra, acho que é o mais fácil. A gente tem aqui uma organização que é um coletivo de pessoas focada em um objetivo comum. Depois a gente vai para a ideia de Autônoma. E Autônoma tem uma grande discussão por trás da ideia de uma DAO. Quando a gente fala de Autônoma, você pode pensar que ela seja completamente Autônoma. Em algum cenário, a gente, de repente, até consiga chegar lá. O exemplo que mais se utiliza é aquele exemplo da Vendermachine. Você vai lá comprar um refrigerante naquela máquina automatizada, basicamente você coloca o dinheiro, a máquina te entrega um refrigerante, não tem nenhuma intervenção humana por trás desse negócio nesse momento. Se a gente pensar em completamente autônomo, isso queria dizer que, em algum momento, quem vai fazer ali o abastecimento dos suprimentos daquela máquina é um robô, não somos nós. Então, a máquina vai identificar, no momento que faltar um refrigerante A, ela faz uma compra imediatamente num comércio específico e, quando aquilo é entregue, um robô vai lá e abastece a máquina. Quando a gente está falando de organizações autônomas descentralizadas, a gente até pode chegar num nível de autonomia completa, que seria uma DAO algoritma, que o próprio algoritmo controla tudo. Mas eu acho que aqui a ideia central é que você não depende de um terceiro, você tem uma organização que é instituída e que nem depende de uma organização jurídica em si, uma estrutura jurídica por trás, e que você tem ali algo que, automaticamente, o código vai realizar algumas condutas. Então, um exemplo simples, digamos que você tenha uma DAO que no código diz lá que toda vez que ela receba um valor de uma determinada carteira, ela vai distribuir esse valor para todos os membros de uma DAO. Ela faz isso de forma autônoma, a partir do momento que você executa uma função daquele código, que é receber x da pessoa tal, da carteira tal, o que ela vai fazer é executar uma condicionante que diz, ah, bom, agora eu vou distribuir esse valor entre 10 pessoas, entre 20 pessoas e por aí vai. Essa é uma operação autônoma, ela não depende mais de uma intervenção humana, só que é óbvio que num primeiro momento houve quem criou aquele código, houve um humano por trás que fez aquele código específico, e ao longo do caminho as pessoas que vão votando em propostas, que vão participando da DAO. Então, uma DAO pode ser parcialmente autônoma ou, eventualmente, completamente autônoma. E o terceiro termo, a ideia de descentralizado, também tem vários aspectos que a gente pode olhar por trás aqui da palavra descentralizar. O primeiro deles é da própria tecnologia da blockchain. A blockchain é uma tecnologia de um registro distribuído. Isso quer dizer que você não tem um ponto central, um que eventualmente seja um ponto central de falha. Todos os nós da rede, na verdade, guardam uma cópia daquela blockchain. Então, você tem a ideia de descentralização, que várias pessoas, vários computadores, têm todas aquelas transações da blockchain. Por isso, você tem uma tecnologia descentralizada. Por outro lado, da própria DAO em si, a gente pode pensar a descentralização, quando a gente fala que uma DAO não tem hierarquia. Você não tem um CEO, você não tem um CFO, você não tem um presidente. Você tem vários membros que participam de forma comum, de forma descentralizada. Esses membros vão realizar propostas e votações nessas propostas. As decisões vão ser feitas também de forma descentralizada. Não tem ninguém que manda, assim, a priori na DAO. É claro que se você tiver mais tokens, de repente você vai ter mais votos e por aí vai, a depender do cenário de como que é a governança desses tokens da DAO. Mas você tem essa ideia de descentralizado. Então, resumindo, são organizações coletivas de pessoas autônomas, que a partir de um determinado momento não dependem mais de intervenção humana, descentralizadas, que têm uma descentralização, tanto na tecnologia da blockchain, quanto internamente nas decisões que são realizadas. não têm uma hierarquia clara, que nem acontece em empresas no mundo real. Legal. Quer dizer, sumarizando um pouco o que você explicou, a gente está falando de uma organização que pode ser, desde uma empresa, eu li essa semana, saiu uma artéria bem interessante na Bloomberg, de um jovem de 21 anos que resolveu criar uma loja, que a gente está chamando de D-Store, que é uma loja que vai ser inaugurada em São Francisco, que não tem um dono só. Ela é regida por uma DAO, então os clientes, eles compram tokens, a quantidade que eles quiserem, eles vão fazer parte da loja e vão, enfim, reger a loja e tudo que vai ser vendido ali. Ou seja, ela pode estar, ser uma organização que está gerindo um bem, uma área física, que no caso é essa loja, ou ela pode existir virtualmente. Pode ser um clube de pessoas que compra vinho e que resolve dividir a caixa de vinho usando uma DAO, ou pode ser um clube, ou pode ser uma empresa, ou um grupo de freelancers. Quer dizer, ela não tem uma... Ela tem vários flavors, digamos assim, ela tem várias oportunidades. É, tem diversas... Bom, a gente tem, inclusive, hoje, vários tipos de DAOs, se você parar para olhar, já existe uma categorização de tipos específicos de acordo com a aplicação. Talvez os mais famosos que a gente tem no mercado são DAOs de investimento, que nada mais são, às vezes, do que um fundo de investimento, você ter várias pessoas que vão aportar recursos naquela DAO e que depois vão votar para, eventualmente, onde que a gente investe esse dinheiro. Ou para comprar NFTs específicos, ou para destinar esses recursos para startups. O que a gente tem visto no mercado é muito isso. Vamos juntar uma série de recursos. Ah, qual que é o NFT que a gente vai comprar porque a gente acha que é interessante, ou porque, de repente, vai ter um retorno legal. Coloca para a votação. Se os membros passarem essa votação, esse investimento vai especificamente para esse NFT ou para algum investimento numa startup. Tem também DAOs sociais. Tem uma com nome famoso e conhecido, que é Friends with Benefits, que é um nome curioso, mas nada mais é que uma DAO que discute temas de tecnologia, discute temas de música, arte, NFT. Eles fazem eventos, então as pessoas se reúnem por lá, decidem onde que vai ser o próximo evento, o que eles devem fazer, se vai ter música, se não vai, por aí vai. Acho que esses são os mais comuns, mas tem vários tipos de DAOs diferentes. A gente tem DAOs de protocolo, tem DAOs de colecionadores, tem DAOs de filantropia, inclusive durante a guerra da Ucrânia. Foi criada uma DAO especificamente para realizar ali doações para pessoas na Ucrânia, que as definições de para onde iam essas doações basicamente partiam dos membros. Aqui a gente pode até imaginar alguns programas que a gente faz no Brasil, tipo um Criança Esperança, poderia ter uma DAO. A gente de repente vai lá e compra um token de governança e nós mesmos vamos decidir para onde vai aquele dinheiro, para qual instituição vai aquele dinheiro. Acho que tem várias aplicações hoje no mercado e o que se espera é que no futuro a gente veja ainda mais aplicações. A DAO não precisa ser uma DAO de uma coisa só, ela pode até ser uma DAO mista, pode ser uma DAO que é uma DAO de investimento, mas tem um aspecto social. Todos esses tipos são possíveis e acho que isso vai muito em linha com o comentário que você fez da loja, que tem uma DAO que vai gerir a loja. Tanto DAOs quanto Web3, talvez um dos focos centrais seja a ideia de comunidade, de nós criarmos um ambiente comunitário que nós próprios somos os donos daquelas informações, somos os donos daquilo que está por trás da web. Aqui acho que é a mesma coisa, a DAO também tem essa ideia de comunidade, até porque sem uma comunidade ela não funciona, para você conseguir realizar propostas e votar em propostas, você precisa ter uma comunidade razoavelmente ativa. É, o ponto que todo mundo está discutindo fortemente é isso, as startups que operam na Web3 e quem está operando na Web3 tem tão senso de que a comunidade afeta diretamente, porque quando você fala que todo mundo tem uma opinião e está tudo descentralizado, todo mundo é dono de tudo, pelo menos dos seus próprios dados, a coisa muda de figura. Mas assim, quando a gente olha para a DAO, a gente sabe que ela é organizada por uma peça de software, que seria um smart contract, dentro de uma cadeia de software que é uma blockchain, então é tudo ali num éter, digamos assim. Do ponto de vista bem pragmático, como é que você monta uma DAO? Você tem que juntar as pessoas, descobrir o que elas querem, criar um smart contract, que não é uma coisa escrita por um advogado, embora deveria ser. Aí eu queria entender um pouco disso, como é que nasce uma DAO? Você sabe que no mundo de DAOs, a gente até chama os advogados de legal engineer, que é o engenheiro jurídico, para dar um nome mais bacana, mas é uma chamada advogada mesmo. Ah, defense. Imagina. Mas aqui é um ponto relevante, acho que do ponto de vista pragmático, você inevitavelmente vai precisar ter alguém que conheça a linguagem específica para aquela blockchain, então para Ethereum, Solidity, para você conseguir programar aquele smart contract e efetivamente ter naquele contrato todas as funções necessárias para a sua DAO. Esse ponto, inclusive, é extremamente relevante e conversa muito com a ideia de cyber security, que é o seguinte, se você tiver um código que por qualquer razão foi feito de forma equivocada, que nele tem algum erro, tem algum bug no meio dele, a partir do momento que você coloca ele na blockchain, ele se torna imutável, você não consegue mudar aquele contrato se você precisar trocar de smart contract, que na verdade você vai ter que fazer um novo, colocar na blockchain e transferir as pessoas, eu pedir para que as pessoas transfiram para aquele novo smart contract. Isso quer dizer que tem uma necessidade de atenção muito grande quando você está fazendo o smart contract. A pessoa que eventualmente você for contratar, ou que for a pessoa que for criar aquele contrato inteligente, precisa conhecer muito bem a linguagem, precisa ir lá, revisar, ter de repente uma própria auditoria daquele contrato. Não é um negócio simples, não é um negócio que advogado faça, é o que a gente tenta auxiliar os clientes em muitos cenários, é entender os riscos jurídicos de determinadas condutas e como que você pode se proteger ou mitigar esses riscos. Mas de um ponto de vista pragmático, alguém que entenda de linguagem de computação, da linguagem específica daquela blockchain, vai precisar realizar um contrato inteligente e colocá-lo na blockchain e a partir daí você consegue ter as funções sendo executadas de acordo com o que for chamado do smart contract. Tá. E aí, uma questão importante, diz assim, o smart contract, ele é um software, é uma peça de software que, como você me explicou no começo, ele vai determinar certas autonomias para essa DAO. Ou seja, ele pode definir que uma vez, que, sei lá, um hipotético vai, quando a DAO atingir 100 pessoas, cada pessoa vai receber a distribuição de um token de alguma coisa, ou quando ela atingir 200 pessoas, ela automaticamente fecha. Não sei, tá. Então, tem que tomar, é mais ou menos aquela história, cuidado com o que você pede que você pode conseguir, né. O smart contract, ele precisa estar também, você tem que entender bem o que você está colocando ali dentro, né, essas regras, porque ele vai automatizar, ele vai executar, certo? É, e eu acho que isso vale para os dois lados, vale para quem está criando uma DAO, então você precisa ter uma boa condição de entender aquilo que você está fazendo, aquilo que você está colocando no smart contract, e também vai para o lado de quem quer participar de uma DAO. Os smart contracts são open source, você consegue ir lá ver o código, só que claro, você precisa entender o código da linguagem de computação para saber exatamente o que acontece naquele contrato. Agora, a partir do momento em que você quer participar desse mercado, talvez seja relevante você tentar procurar um pouco de informação, ao menos para ter uma visão mais ampla do que acontece especificamente naquele smart contract se uma determinada função for executada. E isso, inclusive, me lembra um caso super famoso, que é o primeiro caso de DAO que a gente tem, a famosa DDAO, que tinha no seu código do smart contract uma falha que permitiu que os recursos que foram aportados nessa DAO, que foram 150 milhões de dólares na época, uma pessoa usando o que estava lá no código conseguisse desviar 50 milhões de dólares da tesouraria da DAO, que na época era até uma discussão que é a seguinte, a comunidade em geral usa o seguinte, a seguinte frase, code is law, o código é a lei, porque efetivamente o que está lá no código é a lei que a gente vai aplicar, e o código permitia esse tipo de coisa que a pessoa fez, então em certa medida, até que ponto isso é uma conduta ilícita, você realizar algo que o próprio código permitia que fosse realizado, que é uma das discussões que a gente teve durante a época da DDAO, em que uma pessoa conseguiu desviar esses 50 milhões de recursos, e a decisão que se tomou depois foi uma decisão de fazer um hard fork da blockchain da Ethereum, que é um negócio super difícil de fazer, mais para tentar reparar aquele prejuízo das pessoas que eventualmente perderam dinheiro com isso, então aqui a parte de entender o código, seja você que está criando um código, seja você que quer participar de uma DDAO, eu acho que é relevante. Legal, e aí vem a minha pergunta engatando nessa, que é, a DDAO, para mim, talvez seja de todas as questões descentralizadas, a que mais demonstra o clash entre o mundo, o mainstream antigo com o mainstream novo, porque a gente tem, ela ultrapassa a regulação, regulação de empresas, ela ultrapassa várias regulações, e aí, para onde está indo isso? Quando é que o direito junta com esse direito digital, ou não se junta, ou vai ter que mudar completamente, como é que você lida com isso? Porque pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Esse é um desafio hercúleo para o direito em geral, porque o direito sempre corre atrás da realidade social, a verdade é essa, a gente vai evoluindo como sociedade, as nossas relações sociais vão evoluindo, e o direito tem que ir lá correr atrás, porque as leis que foram criadas há 10 anos não foram leis pensando no que viria para frente, a gente nunca consegue antecipar o que vai vir para frente, e seria até complicado se eventualmente o direito quisesse regular algo que sequer surgiu, como se saísse uma lei hoje dizendo, olha, se daqui a 10 anos surgir aí uma ideia de uma organização descentralizada, já vou regular desde já, já não estou permitindo muita coisa. Então, aqui é um desafio enorme para o direito, porque a gente tem que correr atrás do prejuízo, a gente tem que entender qual que é a realidade social, e a partir daí o legislador tem que parar e pensar se aquela realidade social demanda algum tipo de regulação específica. A gente ainda tem poucas regulações de DAOs ao redor do mundo, a gente tem um Wyoming no estado dos Estados Unidos, especificamente para você poder criar entidades jurídicas que são DAOs, tem outra em Vermont, tem outras que estão surgindo ao redor do mundo, no Brasil a gente não tem nenhuma previsão ainda de alguma legislação específica para DAOs. E eu não sei se isso vem tão rápido, porque inevitavelmente no Brasil leva tempo para o legislador tratar esses temas, até para entender os temas em si. Tem muito tema que chega no Congresso Nacional que demora para ser compreendido, porque não é fácil de fato. Então, aqui o direito vai sempre correr atrás. O que eu acho que é importante é que o direito ao correr atrás não crie barreiras as intransponíveis para novas tecnologias. Sempre que a gente tem uma nova lei, sempre que a gente tem uma nova norma, acho que existe uma preocupação do legislador de não criar conceitos super abrangentes que possam brecar inovações que são relevantes. Então, se de repente hoje a gente cria uma lei e coloca lá um conceito que vai abranger qualquer tecnologia futura, você basicamente freia a inovação. Acho que aqui essa é uma preocupação relevante de a gente entender o contexto atual, o que precisa efetivamente ser regulamentado e o que não precisa. O Brasil tem muita lei. É difícil você regulamentar absolutamente tudo. Então, a gente precisa ter um pouco de equilíbrio para avaliar o que vale a pena você efetivamente parar o tempo do Congresso Nacional para regulamentar e o que são coisas que as leis atuais já são aplicáveis. E essa é uma verdade. Todo mundo fala code is law, mas law existiu law. A lei ainda é a lei e ela continua se aplicando mesmo para coisas novas. Então, mesmo para daos, as leis atuais podem ser aplicáveis. A gente precisa entender qual é o contexto. em qual medida. Mas não dá para imaginar que meramente porque a gente tem algo ainda não regulamentado, as leis hoje vigentes não serão aplicáveis. Vou dar um exemplo. Propriedade de marca. Eu não posso criar uma DAO e dizer que ela tem o nome de uma marca X do mundo físico e só porque ela é uma DAO eu não estou, por exemplo, atravessando o direito de marca da marca já pré-existente. Aí como é que fica? Não está regulado. É, nem isso, nem começar a usar de repente as marcas dos outros e colocar lá um logo, você pega o logo de uma outra empresa e joga lá, esse aqui é o logo da minha DAO. Além de usar o nome, eu estou colocando um logo na minha DAO. Pois é, isso são coisas que a lei atual já é aplicada. A discussão que a gente tem aqui, e essa é uma discussão bem complexa do aspecto jurídico, é quem que responde por isso? Se você tem uma DAO que não tem uma entidade jurídica, quem que é a pessoa que vai responder por algum ilícito? São os fundadores daquela DAO? São as pessoas que criaram o código? São todos os membros daquela DAO? É só alguma pessoa específica? De repente a pessoa que colocou para a votação, pessoal, por que a gente não usa essa imagem aqui como logo? E daí depois todos os outros votaram? É todo mundo que votou que sim? Ou é todo mundo mesmo que votou que sim e votou que não? Quem que responde por isso? E esse é um dilema complexo porque na falta de uma estrutura jurídica, na falta de você ter uma empresa registrada numa junta comercial, você não tem o que no mundo jurídico é super relevante que é a ideia de limitação de responsabilidade. Quando você tem uma entidade jurídica, você cria lá uma sociedade limitada, por trás disso o grande propósito é você limitar a responsabilidade da pessoa física que resolveu participar daquele empreendimento. Aqui, com a DAO, hoje as discussões que a gente tem é isso é uma sociedade em comum, são várias pessoas que juntas vão lá e criam uma sociedade em comum, que antes se chamava de sociedade de fato, porque se for isso, todos os membros pela legislação que a gente tem hoje são responsáveis ilimitadamente e são responsáveis inclusive por ações dos outros. Então, se uma pessoa vai lá e diz olha, queria usar esse logo aqui e as outras dizem que sim, mesmo a pessoa que disse que não em tese pode vir a ser responsabilizada. Mas essa é uma discussão que a gente não tem precedente no Brasil ainda, lá fora é uma discussão que agora está surgindo, tem algumas demandas judiciais querendo justamente isso, então pessoas que por alguma razão sofreram prejuízo, porque lá o smart contract tinha um erro, tinha um bug e daí perderam dinheiro, estão tentando processar quem eram os fundadores da DAO, quem criou o código da DAO, dizendo olha, vocês têm uma responsabilidade aqui, porque na verdade isso aqui é uma sociedade em comum, lá fora é uma general partnership e vocês são responsáveis ilimitadamente por isso aqui, então você vai ter que responder de forma solidária e vai ter que pagar qualquer prejuízo que a gente teve. Essa é uma discussão extremamente relevante e é algo que a gente sempre alerta os nossos clientes. Hoje em dia, o tema DAO tem uma hype enorme por trás, todo mundo ouve DAO e já fica alucinado, eu já quero participar, quero criar uma DAO, quero fazer várias iniciativas, quais que são os riscos jurídicos de você criar uma DAO, quais que são os riscos jurídicos de você participar de uma DAO, porque uma coisa é você imaginar que não vai acontecer nada, só que a vida real é um pouco diferente, o mundo jurídico não tem essa ideia assim, é só um código, está tudo bem, não tem problema para ninguém. No fundo, o que pode acontecer é que talvez você possa ser responsabilizado por uma conduta praticada por terceiro, então acho que esse é um risco relevante para ser avaliado. Legal. Uma última pergunta para você, você está se dedicando a estudar a DAO e obviamente você está enxergando aí um cenário de futuro aí, como é que você enxerga esse caminho das DAOs do ponto de vista das oportunidades que elas abrem e do ponto de vista do que precisa ser endereçado com mais prioridade ou que precisa estar na cabeça de quem vai pensar em DAO? É difícil antecipar o que que de fato acontecerá com as DAOs, principalmente em países diferentes. Agora, que existe um potencial enorme e que me parece um caminho sem volta, me parece, porque a grande questão das DAOs é que você cria a possibilidade de pessoas ao redor do mundo participarem de organizações, você pode pegar pessoas do Brasil, da Itália, da Argentina, de vários lugares, participarem de organizações e isso pode ser extremamente relevante não só para criar comunidade, mas para você desenvolver coisas que individualmente ou localmente seriam muito difíceis. Imagina a quantidade de recursos que você consegue aportar com várias pessoas participando ao redor do mundo para um fim comum. Teve uma DAO famosa que queria comprar uma das cópias originais da Constituição norte-americana e conseguiu angariar milhões em recursos de várias pessoas, porque é muito mais fácil você angariar assim, é quase uma vaquinha, um crowdfunding, do que você angariar de forma artesanal. Então, eu acho que existe uma série de razões que tornam difícil você não ter um cenário em que DAOs serão, em certa medida, reguladas, até porque a regulação aqui é relevante. Se nós tivéssemos uma lei dizendo olha, você pode ter uma DAO, você não precisa registrar na junta comercial e ainda assim os membros vão ter limitação da responsabilidade, seria ótimo em vários cenários. Ou até para definir quem que a gente processa, se eventualmente você teve um prejuízo causado por uma DAO, quem que é a parte contrária? É a própria DAO? Ou como é que você faz para colocar a própria DAO? Ou são as pessoas que representam a DAO? Eu acho que o cenário de futuro inevitavelmente leva a uma regulamentação de DAOs ao redor do mundo. Alguns países já começaram, alguns países saíram até na frente para tornar isso algo atrativo. Então, obviamente, algumas jurisdições vão dizer, ó, aqui você tem uma entidade jurídica específica para DAOs. Isso te protege por A, por B, por C, então, de repente, você pode criar a sua DAO aqui, pode fundar a sua DAO aqui. Agora, no mundo de hoje, em que comunidade tem um valor muito grande, em que as pessoas querem efetivamente se sentir partes de um projeto, querem participar ativamente, querem ser donas das suas próprias informações, acho que é um caminho sem volta, aquele point of no return e daqui para frente a gente só deve ver evoluções, inclusive das aplicações que a gente pode efetivamente ter com DAOs, da segurança dos smart contracts, são coisas que, na minha visão, são aqui um caminho sem volta. Muito legal, até porque a tokenização da economia de uma forma geral ela está caminhando muito mais rápido até do que a gente pode esperar. Então, a DAO é uma consequência dessa história toda. Mas, muito bom. Felipe, eu queria super te agradecer, eu acho que a gente conseguiu dar um rasante razoável para pelo menos colocar uma pulga ali na orelha das pessoas. Super obrigada de novo pela tua participação. Para quem acompanhou aqui o vídeo, não se esqueçam de ver o episódio anterior, que é sobre smart contracts, a gente citou bastante smart contracts aqui, então vale assistir o vídeo anterior para entender e até o próximo vídeo. Foi um prazer. Obrigado, Silvio, eu que agradeço de novo pelo convite e fico aqui à disposição quem quiser trocar ideia, eu não sou especialista no tema, eu sou um apaixonado pelo tema, porque todo dia a gente está estudando mais, fiquem à vontade para entrar em contato pelo Instagram, pelo LinkedIn, estou por lá e vai ser ótimo continuar esse bate-papo sobre DAO. Obrigado de novo pelo convite. Boa, obrigada mesmo, Felipe. Obrigada. 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 Obrigada.